A glória, a força, a honra, todo o poder Digno é o Cordeiro de receber A glória, a força, a honra, todo o poder Anjos e querubins, que estão no seu trono E uma nuvem de glória E uma nuvem de glória Anjos e querubins, que estão no seu trono E uma nuvem de glória E uma nuvem de glória Tu és santo Santo, santo, santo Tu és santo Tu és santo Santo, santo, santo Tu és santo Tu és santo Senhor Digno é o Cordeiro de receber A glória, a força, a honra, todo o poder Digno é o Cordeiro de receber A glória, a força, a honra, todo o poder Anjos e querubins, que estão no seu trono E uma nuvem de glória E uma nuvem de glória E uma nuvem de glória Tu és santo Santo, santo, santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Santo, santo, santo Tu és santo Tu és santo Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Senhor Jesus Tu és santo Glória a Deus